A proposta da Ângela, eu, sinceramente, acho coerente, a gente para uma discussão e dar continuidade ao nosso trabalho. Pensa aí, Sérgio. Vamos votar? Vamos votar? Contrários, abstenções. Abstenções não, né? Não é por que essa reunião tão esquisita? Vamos lá. Então, deixamos lá, estornamento. A gente tirou o PC Jovem, certo? O terceiro setor, abre mais uma vaga e mantém a validade. Abre mais uma vaga. Abre mais uma vaga. Três. Três ou três. Acho que para essa eleição, acho que é este aí. É, amanhã eu vou votar. A gente não emitia conversando com três promotores sobre isso. A gente precisa de uma coisa do Ministério Público para fazer a revisão desse regimento, para que isso não volte a acontecer e essa falha sábado continue a acontecer. Eles me chamaram lá para conversar sobre isso. Então, e o que você fez no regimento? Eu não tenho medo disso. Por que você só vai trabalhando, milha? Ah, vai passear, vá. Você vai falar com quem amanhã. Você vai falar com um pouco de negócio. Eu não trabalho. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo.